Estamos hoje aqui na Penitenciária Irmão Guido, realizando um evento alusivo aos Dias das Crianças. E esse evento é importante para trazer a família para a presença do interno. Isso é algo muito importante que a unidade vem desenvolvendo ao longo dessa gestão, para que haja de fato uma ressocialização efetiva. Foi uma união tanto com a família, com o interno, como os filhos dos internos. Então nós aproveitamos esse momento para comemorar o Dia da Criança com eles, trazendo brinquedos, culto infantil, com palavras infantis, brincadeiras, e com essa equipe maravilhosa que hoje esteve conosco, que faz parte do Grupo Unidos pelo Bem Maior, em parceria com as igrejas que a qual nos acompanha nesse trabalho. Só temos a agradecer. Hoje, para mim, ter essa oportunidade tem me trazido muita alegria. Elas são como uma base para me renovar, para me fortalecer, perseverar, continuando para o meu objetivo maior, que é estar em casa com elas e prosseguir num projeto melhor de vida.